E aí galera, e aí galera, pera aí, para o menino apanhar hein, ó, o Fernando, foi o único jeito, eu tentei baixar, eu tentei baixar aqui, aqui os dois vídeos você me mandou, mas não consegui, mas por aqui vai ser pior, galera esse aqui é o Fernando, um amigo nosso do canal aí, entende muito de multilite, olha o registro que eu estou tirando a multilite dele, presta atenção, presta atenção, ó, esse aqui é o lateral, é o lateral, deixa eu ver, é o lateral e esse aqui é o frontal, ó, conhece ou não conhece, você é bom trem? Aí passou dois vídeos para mim aqui, me ensinando como é que tira a engrenagem, sem tirar o quanto a pressão, te juro para vocês, não lembrava disso, eu lembro que eu já tirei essa engrenagem, mas aqui em casa eu não dei conta, então ele vai ensinar agora aqui nós, como é que, como é que tira, e depois vocês procuram lá, Fernando, ele criou um canal agora, se eu não me engano, Fernando, é, ele é de Pirapora, Posvari? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, Fernando o que? Pera aí, Fernando Posvar, ó, já escrevi no canal dele, até comentei lá, dá uma força aí lá, então vamos para o vídeo, quer ver, ó, como é que faz, ó, presta atenção, eu ia tentar 10 anos e não ia dar conta, hein? Bem, vamos voltar lá ao vídeo, pera aí, que eu falei, aí, ó, a posição para trás, presta atenção, ó, dessa pecinha aqui, mas ela é para frente, você vira ela assim, ó, joga o cilindro todo para frente, ó, jogou isso aqui para o seu lado, o cilindro vai para frente, agora vai lá e puxa a engrenagem, aí, tomei couro da minha mutilite, e da mutilite do boca, aí, ó, ó, ai que melado, ai que melado, saiu a engrenagem, vamos voltar ao vídeo aqui para vocês verem, ó, ó, vamos de novo, vamos de novo, ó, pega o eixo aqui, joga tudo para cá, joga tudo para o seu lado, o cilindro automaticamente vai para frente, aí, e a engrenagem sai, tá na engrenagem aqui, e eu tomando cor disso aqui, aí, ó, meladinho, tá vendo? Pronto, então é o Fernando Cosvar, se inscreve no canal dele do YouTube lá, tirar esse eixo, nem bater, porque, bom, espero ter ajudado, agora é a nossa vida, galera, não precisa passar perto com o mutilite mais não, o que eu não sei, eu passo, o que outro sabe, passa, e todo mundo vai, vai aprendendo, né? Mas ela é, entendeu? Na frente, você vira ela sua. Então, vamos dar um abraço aí para o Fernando Cosvar, ele está sempre comentando os vídeos lá, um grande entendedor de mutilite, manda mais vídeos para nós aí, posta mais vídeos no seu canal também, ô, Fernando, porque informação, cara, quanto mais informação você passa, mais informação você recebe, porque a partir do momento que você está passando, alguém está te conhecendo, e a gente nunca sabe tudo, né? A gente nunca sabe tudo. Às vezes para você que está vendo, vai ser, não, uma trem simples assim, por que você não sabia? Uai, tem hora que o cérebro da gente não funciona, porque eu não sou mecânico de ofício, né? Eu sou imprensor. Me põe uma máquina na minha mão, me trabalhar, que eu vou tentar tirar o melhor dela. Agora eu desmontar, a gente desmonta de vez em quando, né? Então é isso aí, manda um abraço para o Fernando. Te agradecer, Fernando, você está conferindo o canal aí toda hora, mandando os vídeos, comentando. E para você que tiver algum vídeo, que sabe alguma coisa que eu não estou mostrando no canal, manda para mim, que eu vou ter o maior prazer do mundo em postar no canal aqui. Esse canal aqui é para a gente absorver as coisas e para a gente passar as coisas, beleza? Então, um grande abraço para vocês, curte, compartilha, segue nós que não vai longe, hein? Grande abraço, Fernando. Vamos ver aqui, ó, ó. Beleza. Valeu, galera. Tamo junto misturado, hein? Tá letra. E aí E aí E aí E aí Obrigado.